O que é que você é rápido? O pescaria está aí rápido. Baixou a boia, puxou. Vai cortando agora, vai cortando agora aí. Ui, assomir, que Deus do céu. Calma, bichona. Hoje você vai assistir duas pescarias. Uma na Praça do Reás, que foi de Baiacu, beleza? Eu peguei as tainhas, fui para lá. Peguei um Baiacuzinho. E aí eu vim para cá pegar as tainhas, né? Mais isca para Baiacu. E veja bem, tem uma rapaziada aí que confunde tainha com prate pemba. A tainha é completamente diferente da prate pemba. A carne dela é mais dura, beleza? Mais firme. E a prate pemba é uma carninha mais rala. Quase igual, mas não é a mesma coisa, beleza? Então segue mais uma pescarinha aí. E agora o pau vai quebrar aí. Encontre um amigo, descrito do canal também, pessoal. Lá de Minas Gerais, beleza? Tá morando em Guarapari. Não é não, meu jovem? É isso aí. Tá preparando atrás dele para pegar a parinha aí, ó. O cara é bom, viu? O cara é bom. Então é isso aí, segue aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Vai ver, não é aí, ó. Arroa, arroa, arroa. Marcos. Marcos, né? Isso. Isso aí, Marcos, lá de Minas Gerais. Vem matar pra ir em Guarapari. Ele assistiu lá o vídeo no canal, lá. Olha só, aí, ó. Ele acompanhou o vídeo no canal, né? Vem pra cá, pra Guarapari. E agora você tá morando aí, Marcos? Tô morando aqui. Não é isso aí? Você tá morando agora aí. Vem pescar o homem, vem acabar com o peixe Guarapari. Cuidado com esse homem. Ó, essa é a terceira. Rogério passou ali, deu pra ele, pra ele matar a Baiacu. Aí ele levou pra praia. Ele foi agora. Tô com o nome do saco ali. Beleza? E vamos ver se é o que você pega mais aí, ó. Isso aqui já tá ferrado. Me acompanha desde já. E as carinhas, lembrando que as tainhas é pra pegar Baiacu, pessoal. Eu uso pra pegar Baiacu na praia e, graças a Deus, sempre dando resultado lá, hein? Pego um, pego dois, pego três. Dependendo do disco, pego até nove. Sete, oito. Digo que é bem bom. Beleza? Então eu vou guardando o freezer. E me pescar Baiacu. A vez eu dou pra pessoa, a vez eu como, a vez eu vendo. Eu não tenho medo com nada, não. Vem assim, vamos lá. Vamos tentar tirar isso aqui agora, aqui, ó. Olha lá. A merdazinha. Ó, top. E pra Baiacu, cara, não tem coisa melhor, não. Chega mais cedinho, pega mais vazão, mexendo. Baiacu vai cedo, sim, irmão. Olha aí, vai tirar essa aqui logo. E essa aqui, ela vai pro gelo, hein? Ela vai pro gelo pra fazer isso aqui, a Baiacu, ó. Show de bola, hein, Marco? É isso aí, ó. Deixa eu ver se sai mais e mostra pra vocês. Acompanha a nós aí. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais um, a Baiacu, ó. Mais um, a Baiacu, ó. Ó, rapaz, tá grosso o negócio ali, hein? O negócio ali tá grosso, porque não dá pra mostrar, não pega na câmera. Vila do carro. Deus, pessoal, não pega aí. Não tem como nem mostrar lá. Mas, você vai pegar devagarinho aqui, ó. Ferra devagarinho. Matem a isca fresca, elas batem rápido, entendeu? Maré de lua. Ina pra morta. Mas, vamos lá. Ferra beira, se não ferra beira, ela escapa. Pra saber também, que a boca é mole, entendeu? Acaba rasgando. Não é muito grande não, mas, vai fazer uma esquinha boa aí, ó. Vindo, hein? Olha lá, ó. É muito ali. Com calma devagar, você vai pegando. Show? Deixa eu pegar mais aí. Show de bola. Ó. Olha ali, ó. Vindo, vindo, escoço, já. Tem que ser rápido, parece que a gente tá aí rápido. Baixou a boia, puxou. Se eu não puxar, você não pega mais. Aquela cospe aí, fica pra fora. Você não consegue pegar mais. Já era aí, só outra. Coisa de relâmpago, entendeu? Igual boiaco, vai colatando na praia, vindo, escoço, pra puxar. Não já era. Começo todo dia. Mas, eu acho que é legal, né? A vida é essa aí. Olha aí. Mais uma coleção, pessoal. Continuar aqui, meia hora, você ia esqueçar. Você é um boiaco, né? Ah, não boiaco nada, vai. Tá aí, amor. Olha aí, ó. Na beiradinha, olha lá o tanto, olha lá o tanto ali. Olha lá o tanto. Meu Deus do céu. Vou puxar essa aqui rapidinho, pra pegar outra. Ó. É muita coisa, caralho. Aí, ó. Tá pra fora já, ó. Tem que ser rápido. Mas, quer dizer, tá aí, tem que ser rápido. Não, você não pega, não. Amoré chegou, já era. Amoré chegou também, acabou. Ó. Mediozinho, vai pegar boiaco, cara. Tá top. Vamos ver que tem mais um ali, ó. Olha como que tá ali, ó. Tá grossinho, rapaz. Grossinho, grossinho, grossinho. Desceu, né? Cadê elas? Ela estava aqui, pessoal. Na beiradinha aqui, ó. Muita coisa, muita coisa. Olha lá, vai lá. Na frente lá, ó. Olha o tanto lá. Então, tem que jogar a bola de acordo, assim, devagarinho, assim, ó. Se jogar em cima, já era. Você não pega nada. Vamos ver o que você pega mais um aí, ó. Epa, perdeu a ferrada lá, ó. O que você errar pra você? Tá aí, é quando de relâmpago. Puxou, pegou. Ó, vou deixar a bola descer ali, ó. Mandar ali pra descer. Olha, bem devagarinho. Já foi pra morta já, aí. Já veio a bolança atrás. Ei, a gente passando mal, hein. Então, vamos lá. Ai, galera. Segura ela, ó. Ô, tá aí arrumado. Segura, bichão. Toma uma linha, isso. Toma uma linha, meu irmão. Toma uma linha. A cama tá descarregando. A cama de regar vai complicar, hein. Essa parece que é bonita. Fica força, rapaz. Afundou, hein, pessoal. Afundou, hein. Será que é bonita essa, cara? Tá pesada. Tá gravando. Agora não sei se vai desligar. Se desligar a cama, vai ter nas últimas baterias. Tentar tirar isso aqui rapidinho pra vocês. Vamos lá. Ó, rapaz, ó. Vem pro papai. Vem pro papai. Alô, Rebeca. Abraço pra você, pro seu irmão. E assiste nosso canal. Toma uma linha. Toma uma linha. Parece que é bonita essa, hein. Pesadona, cara. Ei, rapaz. Pra ser criada essa, hein. Se ela afundou, vai ser criada, ó. Vai cortando, ó. Vai cortando na água, hein. Rapaz, ó. Ih, assumiu. Meu Deus do céu. Calma, bichona. Calma, 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 calma. Calma que te ferrou que foi o fera do maio. Ô, ô, ô. Olha, rapaz. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, lá. Tá calma nessa hora, querida. Calma, meu querido. Ai, nossa senhora. Que estourolinha. Ah, não. A trava saiu aqui, ó. Tá meio ruim, segundo mês, cara. Tá até o outro. Mas vamos lá. Vai acompanhando aí, vai. Vamos tentar atirar. Vamos tentar atirar. Mas parece que é grande, hein. Rapaz, não é pequena não, ó. É do tamanho, olha o que cê, pá. Ô, retado. Vem, papai, filha. Vem. Vem, bonitona. Opa. Não estamos ali, não. Chega de tomar ali. Você já está cansada. Você já está cansado. Olha o tamanho, pessoal. Olha o tamanho dessa tainha aí, retado. Calma. Deixa eu pegar aqui agora. Soltei. Ô, rapaz. Olha aí, tamanho. Que sepa de tainha, eu sabia. Eu sabia que ela é grande, ó. Vamos lá. Um, dois, três palmas. Um, retado. Três palmas, tainha. Deu. Desadeio de chatela do coração de pescador. Vamos ver o que cê pegar mais aí. Essa é grande, hein. Vamos lá. Ó, pessoal. Três. Quatro. Olha só, hein. Cinco. O bichão entortou. Então, seria seis tainha. Uma Rogério levou pra pegar a Baiacu. Rogério, boa sorte pra você, que Deus abençoa. Que você pega muito Baiacu. Show. Agora eu confio mais um vídeo aí de Baiacu da Praia. Vamos que vamos. Deus abençoa e até a próxima. Vamos lá. Aí, galera. Ó. Ó o Baiacu aí, ó. Ó o Baiacu vendo aqui, ó. Já bateu, hein. Ó lá. Ó ele lá. Ó o Baiacu ali, ó. Vai vendo aí, vai vendo. Aí, ó. Ó lá, ó. Ó ele. Aí, Baiacu da bonita, pessoal. Nossa, a pesquera de hoje vai ficando por aqui. Amigo de tudo com Deus e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.